Começou hoje a campanha de vacinação antirrábica aqui na capital. Gatos e cachorros devem ser imunizados contra a raiva, uma doença grave que pode causar até a morte. Desta vez, a Secretaria de Saúde de Aracaju deu prioridade aos postos volantes que estão localizados em pontos estratégicos da cidade. Michelle não perdeu tempo, foi pedir ajuda aos agentes para vacinar a Nina. A gata tem só um ano e nunca foi imunizada. É a primeira vez que ela vai tomar. Prevenir é importante? Isso, com certeza, porque eu tenho criança em casa, né? E é bom sempre prevenir. Já trouxe minha cachorrinha e agora minha gata. Gata vacinada, tudo certo agora, né? Tudo certo. Você se preocupa com isso também? Me preocupo muito. E o pior é que eu tenho um cachorro também, só que ele é tão brabo para dar vacina. É só meu irmão que viajou. A imunização contra a raiva começou nesta segunda-feira e segue até o dia 18 de setembro e visa imunizar cerca de 80% dos animais da capital. Este ano, o Ministério da Saúde diminuiu a quantidade de vacina para os estados. Os de baixo risco não receberam. A capital, Aracaju, está tendo que utilizar o que tem no estoque para dar continuidade à campanha. Apenas Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte receberam as vacinas. Aqui na capital, o foco do Centro de Controle de Zoonoses será em bairros como Santa Maria e Zona de Expansão. A gente está trabalhando só com as vacinas que a gente já tinha em estoque mesmo e a gente priorizou os postos volantes inicialmente. A vacina antirrábica é a principal prevenção contra a raiva, doença que é transmitida do animal para o homem. No animal, provoca alterações do comportamento, saliva excessiva e agressividade. Em pessoas, pode provocar dores musculares, delírio e até morte cerebral. A raiva é uma doença incurável nos animais. Nos seres humanos existem alguns casos de cura, mas com sequelas muito graves. É uma doença que ataca o sistema nervoso e que, pelo seu histórico de não ter a cura, a melhor forma de prevenir é através da vacinação. Então, a gente sempre orienta que os animais sejam vacinados anualmente, quando o animal atinge os quatro meses e aí sempre fazer os reforços. Pretinha, uma cadela que vive pelas ruas da Ponta da Asa, no bairro Santa Maria, também foi vacinada. Isso porque o amigo, seu Joel, demonstrou preocupação. Tem que ter cuidado. Só que o animal, quem tem conta, pode zelar. Não pode zelar, para que tomar de conta?